E fala galera, estamos com mais um vídeo aqui do canal EnzoFunk Games, dessa vez aqui trazendo para vocês mais um episódio da série Minecraft Funk E galera, eu mandei falar do amor de casa, né, e no final do vídeo uma pessoa especial vai falar, né Uma pessoa que um dia vai gravar um vídeo comigo, né Então pessoal, nesse episódio eu tô até fazendo aqui argila, né Por quê? Vou fazer uma casa nova, uma casa moderna, né, aqui para os villagers, né Que eu quebrei umas casas ali, e essa daqui vai ficar para os villagers que eu me moldei, não tem mais nada aqui, eu tirei tudo Só tem duas vacas lá que eu recuperei elas, né Bom pessoal, vamos fazer aqui o lugar, vou até pegar os painéis de vidro, né, para apoiar aqui o negócio aqui, né E aí pessoal, porque, deixa eu ver se já cresceu um vídeo, mostra Tem que ter logo um pack Nossa, velho, é tão legal quando você pega um monte de coisa, você deixa lá cozinhando e tá Quando você vai ver já tá no ponto, o bolo tá no ponto Aí pode vir com ele Melhor já ir lá pegar os painéis de vidro, porque senão o vídeo todo fica lá, né Então galera Eu não vou dar spoiler, né, de quem vai aparecer Vou pegar o painel 17, boa Nossa, eu vou até dormir, galera, eu fiz até esse quartinho aqui, ó E aqui vai ser um lugar especial que eu vou fazer no próximo episódio, né Já volto, galera Fazer um pouquinho aqui e eu já volto Bom galera, voltamos aqui, né E pessoal, eu já tô fazendo aqui, ó, é bem aqui que vai ficar, né, aqui o lugar E galera, eu já tô aqui, eu terminei também essa casa aqui E no próximo episódio vai ter o jardim de... Nossa, eu já tô até inaugurando aqui Caramba, onde eu já tenho... Ah, tá Só não, ele não pode bater nele, né, porque senão ele vai embora Não, meu filho, pode entrar, você tá achando bom o cheiro de jardim... Não, você foi mal Nossa, eu tô bugado Bom, tá aqui, ó, três... Eu vou deixar de dois assim, ó Um, dois... Nossa, mano, o village tem até uma impressão de mim agora, velho Mano, eu sou o rei, tá Daqui a... Daqui a uns 10 litros de episódio vai ter minha estátua Daqui a uns... Um mês vai ter minha estátua Nossa Mano, eu... Nossa, velho Como... O cara deve estar me xingando... Nossa E o telhado eu ainda vou ver do que que eu faço, né Oi... Boa Vou lá pegar mais, né, pessoal E depois eu já... Vou até já quebrar o chão Enquanto eu já faço tudo lá, que só tem dois lá Então é bom que não fica muito espaço, né E, galera, e a piscina? Você deve estar pensando, é a piscina, Gustavo O que você vai fazer com aquilo ali, moleque? Eu vou fazer um caminho pra minha casa, né Pra não ser a dos vizinhos Ou então até tirar aquela casa lá que era minha, né Vou colocar de... Pra aluga-se, né Quem quiser comprar aqui, comprou, meu filhoto Até na casa moderna Não vai ser mais esses lixos, suas casas de... Olha o chão, olha a estrutura Não sabe nem de que que é a estrutura Também é feito... É feito por mim? Lógico que vai ficar ruim Nossa, até rimou Foi feito por mim, vai ficar ruim, né Eu vou roubar bloco daqui Maluco que eu vou roubar bloco Nossa, vai ter bloco que eu vou tirar Caramba, minha sensibilidade tá uma bosta daqui Do Mine Nossa, eu devia ter feito uma par já, velho Mano, será que os caras são irmãos? É uma coisa de pensar que se o Beto é irmão do Robin, sei lá Deve ser uma teoria Eu penso todo dia, mas vocês... Não pense pra uma impressão É só ver tutoriais, só e-books Só essas coisas Nossa, ainda vai sobrar um espaço pra não fazer um jardim aqui, né Nossa, mano Você já deve estar reconhecendo essa casa De qual série que deve ser, né Mano, mano, mano Essa série foi a série que teve sete vídeos Minecraft... Não vou nem falar, velho É o jeito de ver aquela casa, velho Que não dá nem vontade de falar Porque senão eu me lembro sempre Cadê Iron? Eu tenho Iron aqui Eu tô até full Iron aqui Mentira, que eu vou ter que fazer de... Ah, tá Que eu tô com os olhos muito cegos aqui Mano, eu não tô nem aí Não vou ficar seguindo lei, não Eu sou um rei daqui Nossa, cresceu minha árvore Caramba, os caras tão até vendo essa boa entrada A estrutura da casa, galera Nossa, mano Bom, acho que nesse episódio não vai ter telhado aqui na casa Só vai ter a frente assim mesmo Porque eu sou muito ruim de construção Mentira, eu sou mais ou menos Depois, então... Velho, eu vou fazer agora aqui a porta, né Depois eu vou querer modificar esse ferreiro aqui Que eu acho muito feia a casa dele Muito ferreiro Mano, é vila moderna, velho Tá muito maneira essa vila Sabe? Agora eu vou sair do jeito formal Cadê? Vou ter que fazer porta Não me diga Vamos usar uma porta de Iron Porque a porta de Iron nem precisa ter que eu tenho Velho, vai ter que guardar uns itens aqui, né, velho? Já volto Bom, galera, acabei a casa aqui Já fiz até o telhado aqui, né Demorou uma hora Vamos fazer daqui tudo O resto fica o slab Mas vamos passar o vídeo Vou ficar por aqui Aquela pessoa lá É quem? É quem? Deixa eu dizer Meu irmãozinho Eu sei Você deve estar pensando em muita coisa Oi, galerinha Beleza? Aqui é Enzo Aqui é o Otávio É, galera Só isso Só, né Que ele vai falar Vou brincar aqui de moleque Piscina e nove de ovos Diz aqui Vou ir quieto, tá? Já fiz até o negócio lá Oh, mas dá pra fazer silêncio Pessoal É, essa casa aqui vai ser dos... Os que chegar aqui, né? Sim, pessoal É, galera Eu vou fazer um jardim Agora, né Agora mesmo Agora mesmo, né Não, aqui não precisa, não Cara A casa é sua Você não quer uma folhinha, não? Ah, entendi Você vai querer cheirar a folha, né? Safadinho, né, galera? Olha o cara safadinho, mano Querendo a folha Nossa, mano A casa dele tem até um jardim bem feito Véi A minha nem tem jardim Que presta A dele tem um jardim bem feito O cara nem quer entrar na casa Mano, esse cara não merece ter essa casa Quer saber? Eu vou pegar essa casa pra mim Eu vou meter um pé na morrinha dele Eu vou catar essa casa pra mim aqui, galera Porque Porque Não, mano Essa casa é muito bonitinha, velho Se eu pudesse Daqui a um tempo eu vou mudar de casa Fiquem vendo Mas, mano Essa casa É, galera Essa casa aqui é muito da hora, né, velho Qual de vocês que foi? Eu não quero encontrar não, hein Vai levar um murro na hora aí Bom, pessoal O vídeo vai ficar por aqui, né? Espero Nossa, 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 acabou a bateria Espero que tenham gostado Deixa o seu like aqui pra nos ajudar, né? Na série É isso Vem aqui, galerinha Vamos terminar Tchau Tchau Tchau